A gente deu uma pincelada na sua mentalidade, assim, de estudo, que eu falei que é bem parecida com o que eu costumo falar, né, de você ter um estudo sustentável, que você consiga manter pro longo prazo, né, e hoje em dia isso é necessário, né, realmente naquela época lá, cara, saia toda semana, tinha um puta de um concurso, cadastro reserva, chamando gente pra caralho, o cara ia lá, ficava três meses numa caverna e passava. Hoje, você é capaz de ficar um ano estudando no melhor curso e você ter dificuldade ainda de passar, entendeu? Então eu queria que você falasse um pouco da sua visão de estudo hoje, de rotina, assim, sintetizasse aí um pouco, o que que tu acha da pessoa normal, pessoa que trabalha, que estuda, que tipo de renúncia ela tem que fazer, o que que ela consegue conciliar? Tô nem falando aqui de horas de estudo, não porque é algo muito pessoal, né, você fala quantas horas a pessoa tem que estudar, mas, assim, você falou da atividade física, que você nunca abriu mão, como é que a pessoa concilia, às vezes, um relacionamento, é, às vezes tem muita gente com filho, né, você que tem mais contato, principalmente com mulheres, né, que são suas alunas e tal, o que 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 você recomenda, assim, uma rotina de estudo, vamos dizer assim, ideal pra quem tá estudando pra concurso público, o que que ela tem que levar em consideração na hora de montar isso? Então, é, eu sempre, é, eu sempre, essa é uma das perguntas que a gente mais recebe, né, muito, 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 então eu sempre começo essa orientação de organização, que a pessoa tem que pensar, que horários que ela tem ocupado, então, por exemplo, ah, eu tenho que levar o filho pra escola, ah, eu tenho que fazer mercado uma vez por semana, tem que fazer, tem que trabalhar, tem que fazer, então são coisas que precisam estar na tua rotina, não tem como fugir, então a primeira coisa que eu sempre oriento é que tu coloque no papel as coisas que tu tem que fazer de qualquer jeito, que não tem como fugir, coloquei isso no papel, ok, o que que sobra? Ai, sobra muito pouco, às vezes sobra pouco mesmo, sobra pouco, eu sempre recomendo que tu faça o possível para estudar o mais cedo possível, especialmente pra quem tem filho, gente, eu tenho muitas, assim, a maioria das minhas alunas são mulheres com filhos, a solução delas, quase que sempre é estudar quando as crianças estão dormindo, de manhã, bem cedinho, a cabeça dela tá descansada e as crianças ainda estão dormindo, então, as mamães, assim, que eu atendo, normalmente elas acordam 4, 5 da manhã, as crianças acordam às 6, 7, e aí ela tem um tempo pra ela, porque quem é mãe, quem tá assistindo aqui, a mãe sabe que se a criança tá em casa, tu pode até estudar, mas não vai ser aquele estudo produtivo como poderia ser, se tu não tiver uma rede de apoio muito adequada, então, independente de filho ou não, essa lógica de estudar o quanto antes ajuda muito, então, assim, ah, eu tenho que trabalhar às 8, cara, acorda um pouquinho mais cedo, faz pelo menos um, pelo menos um ciclinho, pelo menos 50 minutos antes de trabalhar, por quê? Quando tu faz isso, tu já trabalha na tua motivação de estudar quando chegar em casa, se tu vai pro trabalho muito cedo, tem gente que pega lá 7, 6 da manhã, se conseguir fazer 50 minutinhos antes de ir pro trabalho, o que que vai acontecer? Pensa que se tudo der errado naquele dia, tu já estudou, então, já dá um, ah, sabe? Ah, se tudo der errado hoje, já estudei, estudei um pouquinho, mas estudei, e quando tu chega em casa, tu não tem que estudar tudo ainda, tu não tem que começar a estudar, tu já estudou um pouquinho, assim, então, é uma questão de continuar, acaba sendo mais fácil, tá? Diminui a procrastinação, assim, ó, vê os teus horários, de acordo com a tua realidade, acorda o quanto antes for possível pra ti, não adianta tu dormir 3 horas por noite, não vai ser sustentável. Sim. Agora, tu também, de repente, não precisa dormir 8, né? Não me apedrejem, gente, não tô falando pra tu dormir 3 horas por noite, eu tô dizendo assim, por exemplo... Tem que fazer sacrifício, né, cara, também, não adianta. A gente precisa fazer ponderações, então, por exemplo, o que que acontece muitas vezes, falando no exercício físico? A pessoa fala assim, Raquel, mas eu não tenho tempo pra fazer exercício físico, mas dorme 8 horas. Agora, eu te pergunto, óbvio, o ideal, ideal, que eu falo mais baixinho pra ver se irrita menos minha garganta. O ideal é dormir 8 horas e fazer 1 hora de exercício físico por dia. Mundo ideal. Agora, o que que tu acha que é melhor? Dormir 8 horas e não fazer nada de exercício físico? Ou dormir 7 horas e fazer 1 hora de exercício físico? O que que é mais saudável? Tá? Então, às vezes, a pessoa usa essa desculpa, né? Ah, de saúde, pra deixar de estar buscando a saúde. Então, assim, ai, não tô simplesmente falando pra tu deixar de dormir, não é isso? Eu tô falando que... Se teu tempo é apertado, de repente, tira um pouquinho do tempo de sono e coloca um tempinho de treino. Vai melhorar tua qualidade de sono. Ah, eu não vou dormir 8 horas, mas às 7 horas tu vai dormir, vão ser horas de mais qualidade, porque tu vai ter regulado teus hormônios, enfim. Todos os benefícios que o exercício físico traz pra nossa saúde, né? Não precisa ser todo dia, 3 vezes por semana. É, 4, né? 4 vezes por semana. Tá bom. Não precisa ser louca que nem eu, que faz academia, polidense, balé, yoga. Hardcore, né, Raquel? É no modo hard, meu filho. Tá lá fazendo polidense, depois de 30 minutos, tá lá fazendo elevação pélvica com 100 quilos. É, então, não precisa ser musa fitness, entendeu? Não precisa ser a louca do crossfit. Não, mas trazer exercício físico pra tua vida. Raquel, mas tu não tá entendendo. Eu não tenho tempo mesmo. Quanto tempo tu passa na rede social por dia? No mínimo meia hora. No mínimo. Olha assim, ó, e eu tô jogando muito baixo. Às vezes o nego vai 2, 3 horas fácil. Se você olhar no aplicativo aí do celular. Jogando muito baixo. Então, assim, ai, mas meu filho, mas, cara, YouTube, velho. Pega teu filho, e eu sei que dá, porque eu já fiz com a minha filiada. Pega teu filho. Vamos fazer uma aula de dança? A criança vai amar, velho. Vai amar. Vamos fazer uma aula de dança. 20 minutos de dança por dia. Tá ótimo, cara. Movimento teu corpo. Isso vai ajudar, como eu disse, pra dormir melhor. Uma coisa, ajudando a memorização também, né? Capacidade de memorização melhora quando tu faz exercício físico. Então, assim, ao longo dos meus estudos, eu nunca deixei de fazer. Agora, falando mesmo em organização do dia, quando eu trabalhava, quando eu tinha aquela rotina doida de ir trabalhar, estudar e fazer faculdade, o meu treino era 4 vezes na semana, e eu fazia entre o trabalho e a faculdade. Então, eu saia do trabalho às 5, treinava e ia pra faculdade. Eu encaixava ali. Quando eu trabalhava, quando eu pedia exoneração, que eu não trabalhava mais, aí eu fazia o meu estudo o dia todo e deixava o treino pro final do dia. Por quê? Por aquela mesma lógica que eu falei, de botar o estudo o mais cedo possível. Vamos ao sábado. Muita gente, muita gente arruma a casa no sábado. Eu acho que é uma tendência brasileira de sábado até amanhã é dia de arrumar a casa. É o dia oficial da faxina do brasileiro, cara. Vamos passar a faxina pra sábado de tarde? Que tal? Não faz diferença pra faxina fazer ela de manhã ou de tarde. Agora, pro teu estudo, faz toda a diferença. Se tu fizer ele de manhã. Ai, pra finalizar, deixa eu ver. Domingo, preciso estudar algo? O que tu acha? Domingo, preciso estudar algo? Cara, eu acho que essa questão de estudar domingo, ela é muito mais psicológica do que utilitária, né? Um dia, se você estudou seis dias bem, eu acho que não é um dia que atrapalha o seu estudo, né? Mas aí é aquele negócio, se você descansar, você tem que descansar real. Não ficar se culpando, né? Se você for estudar, você tem que estudar real. Então, eu acho que muitas pessoas fazem o oposto, né? Ela vai descansar, ai, eu devia estar estudando. Ou então, ela tá estudando, ai, eu devia estar me divertindo no domingo, porque geral saiu e tal. Mas pra mim é relevante, assim, não sei a sua opinião. Um dia na semana. Eu gostei que tu poupou a minha voz agora. Porque eu ia falar, eu juro, eu juro. Eu vou procurar até uma live que eu falei. Sério. Exatamente, te juro. Porque o meu caso era, eu era essa pessoa que, se eu não estudasse no domingo, eu ficava me culpando. É, isso aí. E, tipo assim, quando eu só estudava, não tinha necessidade de estudar no domingo, gente. Eu fazia oito ciclos por dia. Eu acordava cinco da manhã, eu estudava a manhã toda, almoçava, ah, tirava uma soneca depois do almoço. Era bem produtivo, eu trabalhava meia horinha de soneca depois do almoço. Não por eu estar com sono, mas porque eu tava muito agitada já da manhã. E aí eu estudava mais um pouquinho à tarde. Não tinha necessidade de eu estudar no domingo, entendeu? Mas se eu não estudasse um pouquinho que fosse domingo, eu não descansava, sabe? Então, eu estudava no domingo, assim, duas, três horinhas no máximo, sabe? Pra dizer que eu estudei, daí, ó, eu descansava pleno. Como, no final do meu dia de estudo, eu também descansava. Eu via, todo dia eu via novela. Todo dia eu via novela, sabe? Então, eu tinha o privilégio de estar só estudando. Então, eu tinha que também descansar a minha cabeça. Eu tinha estudado lá oito ciclos. Sim. Ah, outra coisa que eu acho que é importante dizer. Não existe concurso que vai te demandar estudar amanhã, tarde e noite, tá? Não existe. Nenhum. Ah, mas o fulaninho, o fulaninho mentiu. O fulaninho tá mentindo. Pode ser pra si mesmo, ou pra ti, ou pras outras pessoas, sabendo que é mentira. Mas a pessoa que estuda amanhã, tarde e noite, não estuda amanhã, tarde e noite. Ela enrola amanhã, enrola tarde, enrola noite. Estudar mesmo, nem aguenta. Não aguenta, ah, estudou 12 horas. Não existe isso. Não estudou 12 horas. Não existe.